É Alexandre de Moraes que manda nas Forças Armadas Brasileiras A sujeição das Forças Armadas hoje não é a lei, não é a Constituição Como disse o ministro, ordem judicial cumpre se decidirmos cumprir a ordem O problema é que a ordem judicial é ilegal, é inconstitucional Então o que o Exército está fazendo, o que o Ministério da Defesa está fazendo É obedecendo a Alexandre de Moraes O senhor tem medo de Alexandre de Moraes, todos aqui tem medo de Alexandre de Moraes Eu sinto muito vê-lo fardado assim e fazê-lo ouvir de que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não Perguntei sobre a reação às ordens da justiça que eram ilegais O senhor disse, não, cumpra-se da justiça, mas são ilegais São inconstitucionais de um ministro da Suprema Corte Que não é o Presidente da República fazendo o Exército cumpri-las a desagrado da Constituição O Exército não vai se pronunciar E desculpem-me as palavras duras que são, são palavras talvez apenas E quem sabe serei censurado, perseguido, humilhado, não me importa Não me importa porque precisa ter alguém pra dizer o que está acontecendo Pra dizer, porque saber todos sabem Se minha primeira intervenção foi um desabafo, bastante veemente Essa segunda é de tristeza Porque eu vi, na verdade, tanto o ministro como o comandante Corroborando com a fala inicial que fiz Confirmando o que justamente eu havia dito As matérias da imprensa traziam que houve informação dada Eu não passei disso, eu mostrei as manchetes Se há incoerências no texto, podem ser acusadas Mas aquilo que foi dito pela imprensa foi confirmado Assim como o próprio comandante Tomás Da mesma forma Disse que se consultou sim com o ministro Alexandre de Moraes E aí eu me pergunto Qual é a função hoje do STF, do Supremo Tribunal Federal Se é virar fonte de consulta de comandante do Exército E aí não vai uma crítica A vossa senhoria está atuando dentro Também vai, de certa forma Mas para atenuar um pouco Vai dentro do que está acontecendo hoje no Brasil O ministro fala o tempo todo A entrevista o tempo todo Fala fora dos autos Torna-se consultor de comandante do Exército Sobre não promoção, mas remoção Você tem cabimento um negócio desse? Olha que está sujeito hoje O Exército Brasileiro às Forças Armadas A sujeição das Forças Armadas hoje Não é a lei Não é a Constituição Como disse o ministro Ordem judicial cumpre se decidirmos cumprir a ordem O problema é que a ordem judicial é ilegal Deputado Crisós É inconstitucional Então o que o Exército está fazendo O que o Ministério da Defesa está fazendo É obedecendo a Alexandre de Moraes É a Alexandre de Moraes que manda Nas Forças Armadas brasileiras Brasileiras Não é a Constituição Não é a legislação Não é a lei que vale Porque vocês sabem Uma coisa que eu posso dizer em elogio ao senhor General Tomás O senhor é inteligente O senhor é tão inteligente que sabe Que o que está acontecendo aqui é uma maquiagem É um simulacro devido ao processo legal O artigo 69, aliás, dos estatutos militares Diz que é só em caso de flagrante Que poderá o militar ser preso Para a autoridade policial militar ou civil O senhor sabe que mesmo o caso Fora do contexto que o senhor citou aqui Teve participação pelo menos de coordenação do Exército Esse negócio de entrar na vila militar Como fizeram Para fazer busca e apreensão O senhor sabe que é absurdo O senhor é inteligente O senhor sabe que é ilegal O senhor sabe que é inconstitucional E o senhor sabe que está obedecendo A ordem de Alexandre de Moraes Desrespeitando a Constituição Esta é a situação hoje no Brasil O senhor tem medo de Alexandre de Moraes Todos aqui tem medo de Alexandre de Moraes O general Girão Que é general também do Exército É deputado federal Diz que tem medo de falar Porque a censura hoje é regra E quem impõe é Alexandre de Moraes Eu sinto muito vê-lo fardado assim Os demais tendo de ouvir Eu dizer um rélis deputado federal Eleito pelo meu estado do Rio Grande do Sul A quem represento Com muita honra os eleitores 256 mil que votaram em mim Mas só um deputado federal dentro de 513 Mas eu sinto muito Por fazê-lo ouvir De que o senhor tem medo de Alexandre de Moraes Mas qual é a outra explicação? O senhor é cúmplice? Espero que não Espero que não Porque o que está sendo feito O senhor disse que nunca Falou algo contra o subordinado seu Mas e os colegas de caserna? Um deles preso, ilegal, inconscionalmente, sofrendo As agruras do cárcere, privado Do convívio com sua família General Heleno Não lhe comove? Os demais generais, almirantes também? Essa é a situação que nós vivemos no Brasil E desculpem-me as palavras duras que são São palavras talvez apenas E quem sabe serei censurado Perseguido, humilhado Não me importa Não me importa Porque precisa ter alguém Para dizer o que está acontecendo Para dizer Porque saber todos sabem Os senhores podem até dizer outras coisas O ministro Monteiro Filho, José Múcio Diz também, né? Dentro da narrativa do governo Entendo? O senhor é parte do governo? Que a polícia do Distrito Federal Demorou a chegar O senhor sabe que não foi assim A Força Nacional Estava parada De prontidão Do lado do Ministério da Justiça Não foi utilizar O governo contribuiu G. Dias Gonçalves Dias Onde viu? Onde está? Ninguém sabe Ninguém viu Mas foi a polícia do Distrito Federal Que demorou a chegar Claro, é isso que é para ir Para os livros da história Tomara que no próximo mandato Tomara que se encerre Esse com o impeachment do Lula O senhor seja ministro de novo E possa tratar de outra narrativa Mas uma que seja verdadeira Não essa que o PT está espalhando Não essa do golpe Eu entendo o seu papel Mas eu sei o que o senhor entende O meu também De oposição E de buscar deixar bem claro Aqui as perguntas que eu fiz E que não foram exatamente respondidas Porque eu perguntei Se o Código Penal Militar ainda existe Porque para esses militares Inclusive os da ativa Não está valendo Eu perguntei sobre a reação Às ordens da justiça Que eram ilegais O senhor disse Não, cumpra-se da justiça Mas são ilegais São inconstitucionais O Exército As Forças Armadas O Ministério da Defesa Nada vai dizer Quando uma ordem é ilegal Quando é inconstitucional Não vai se pronunciar É isso Não obstante ilegais Não obstante sendo Ordem De um ministro da Suprema Corte Que não é o presidente da República Fazendo o Exército Cumpri-las a desagrado Da Constituição O Exército não vai se pronunciar E se o problema é Senado Por exemplo Tem assessor parlamentar Que chega Tem presidente do Senado Tem mesmo do Senado Para lá conversar Para fazer isso O impeachment de um ministro Ou pelo menos A contenção da Corte Acontecer por meio Daquele parlamento Daquele lado de lá Mas me parece E até gostaria de saber Se existe algo nesse sentido Mas me parece Que não há nenhum esforço Para que essa ditadura Não se consolide No Brasil Com apoio Obsequioso Das nossas Forças Armadas A terceira pergunta Se o senhor se consulta Com o Alexandre de Moraes O senhor respondeu afirmativamente Não precisa mais responder E ficou muito claro Infelizmente Que isso acontece E a quarta Se As Forças Armadas Entendem Que há uma prevaricação Diante dos abusos De autoridade Comitidos por Alexandre de Moraes Essa hoje É a situação No nosso país Isso é inteligente O senhor sabe disso O senhor pode me responder Outras coisas Pode ter de versar Sair por aqui Sair por ali Mas essa é a situação Hoje no nosso Brasil As Forças Armadas São subjugadas Subordinadas Não Ministro Civil Nem o Presidente da República Muito menos É um senhor chamado Alexandre de Moraes Ditador Da República Que já não é bem mais Uma República Federativa do Brasil Que já não é mais